Olá pessoal, meu nome é Cadu, sou fisioterapeuta, estou aqui para falar sobre o Covid-19. Todos nós sabemos que o assunto é sério e ir para casa não significa ficar parado no computador, no sofá. Nós precisamos cuidar dos nossos pulmões. São eles que são os principais e os mais afetados dessa situação. O pulmão é frágil, são músculos respiratórios que podem salvar a sua condição pulmonar. Então, nós temos vários exercícios que eu vou passar aqui para vocês. Os idosos, as crianças, precisam se mover. Não adianta ficar só parado. O quadro respiratório pode se agravar, ainda mais ficar parado em casa. Vamos fazer atividades. Eu tenho aqui cinco exercícios. Vamos lá pessoal. Puxar forte o ar. Solta. Em dois tempos. Em três tempos. Depois, segura. Solta. Depois, puxa forte. Sobra. Vamos fazer essa série três vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite. Colocar os idosos para fazer movimentos como estes. A respiração precisa ser intensa. Você precisa trabalhar os seus pulmões. Não vamos deixar eles parados. Fazer caminhadas em casa. Brincar com as crianças. Também você vai trazer uma condição respiratória melhor. Bola. Brincar de encher bexiga. Soprar velhinha. Enfim, são várias coisas que as crianças podem fazer. Os idosos podem fazer. Nós também temos que ter essa atenção. E orientá-los. Porque temos mais responsabilidade. Então, vamos cuidar dessas pessoas. Da nossa família que está parada em casa. E vamos ter atenção. Pessoal, eu estou aqui para ajudar vocês. E vamos nessa luta. Sair bem. Sair por cima desse vírus. Tá bom? Um abraço. Um abraço.